Olá, eu sou o profeta Cliff Bell, diretor de Christian International para México e representante internacional para o Ministério Rede Global Christian International sob a cobertura do Dr. Bill Hammond. Você é cordialmente convidado, está presente para o 7º Congresso Anormal Profetiza Maringá em Maringá, Brasil, nos dias 3, 4 e 5 de outubro deste ano. Jesus sabia, quando Ele começou Sua Igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, que precisávamos todos os cinco ministérios, os nove dons espirituais, Sua palavra profética em operação e seu poder em demonstração para levar a cabo seus propósitos. Igualmente, hoje em dia, precisamos das mesmas coisas, os mesmos ministérios e os mesmos dons espirituais operando em plenitude para poder cumprir o propósito profético de Deus para os finales da época mortal da Igreja. Vem você e seja atualizado nos seus dons e aprenda como você pode refletir mais o coração de Deus em estes tempos. Que Deus te abençoe muito. Aí lhe esperamos. Profetiza Maringá, 3, 4 e 5 de outubro. Profetiza Maringá, 3, 4 e 5 de outubro. Profetiza Maringá, 3, 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 5 de outubro. Obrigado.